E aí pessoal, beleza? Boa tarde! Estou aqui novamente para fazer aquele tutorial, porém agora no Zmodeler 3. Então vamos lá! O que eu vou fazer hoje é converter um reboque original da base do ETS2 para stand-alone. O motivo de converter esse reboque é porque esse reboque é um reboque prancha que tem dois caminhões Volvo. Esse reboque é lá da DLC da Escandinávia, porém quem pega esse tipo de carga é quem tem a tal da Escandinávia lá. Então o que eu vou fazer é colocar ele stand-alone e deixar lá no nosso site para o pessoal fazer evento com esse reboque e futuramente colocar ele, ficar disponibilizado gratuitamente, entre aspas, gratuito. Eu não vou cobrar um reboque que é da SCS, é claro, ele vai ficar disponível. Eu troco a palavra gratuitamente por disponível para todos baixarem e colocar o mod aí no jogo e jogar à vontade, beleza? Então vamos lá! É o seguinte, eu abri aqui o meu Zmodeler 3, eu vou importar da base, né? Que é o truque underline transporter. No caso, para você fazer uma conversão qualquer, né? Por padrão, é ter a pasta base aí do ETS2 extraída. Ou não, tá? Futuramente eu vou fazer um tutorial de como converter um reboque sem usar a pasta base da SCS. Beleza? Então vamos lá! Eu vou clicar aqui na seta, onde tem um papelzinho com a seta azul, que é o import, que é importar. Os comandos que eu vou falar aqui, a maioria deles eu não vou falar em inglês, porque não tem necessidade, que é coisa simples do dia a dia. Então eu clico em importar, vou lá na pasta do truque underline transporter, que está dentro da base, que é na pasta veículo, trailer eu, trailer underline eu, né? No caso de Europa, barra truque transporter. E vou clicar no principal, que é o trailer. Aqui na tela de importação do Zemodeler, eu tenho que definir qual é o formato que eu vou exportar, no caso é o SCS Software Prism 3D. A base da .scs é onde eu extraí a pasta base, que eu coloco lá raiz, no caso do meu, está dentro de meus documentos, base 1.19.x e tenho a base para exportação, no caso eu coloquei dentro da própria pasta mod do Eurotruque Simulator 2, dentro da pasta meus documentos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou importar aqui o reboque, ele vem a prancha, está vazia, agora, novamente, eu vou clicar no botão importar, importar o arquivo para o cargo underline Volvo. Aqui dentro tem dois tipos de carga, um do Volvo FH 2012 e o outro é da Scania Streamline. Então, agora eu vou começar a fazer a conversão, mudando a pasta padrão desse reboque para dentro da pasta do nosso reboque stand-alone. Então, no caso aqui, foram importados dois conjuntos de objetos 3D, que é o trailer e o cargo Volvo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar primeiro no conjunto de colisões, arrastar, selecionar todos os quatro e arrastar para dentro da pasta da colisão do reboque. Em seguida, eu vou fazer o mesmo com as partes 3D da carga do Volvo, selecionar todas, vou colocar dentro da pasta default parte, que é as partes padrões do reboque. O grupo do Volvo, aliás, do cargo Volvo, eu vou excluir que eu não vou precisar dele mais. Também, para evitar dar algum bug lá dentro do jogo, deixando ele aí. Bom, o próximo passo, eu vou clicar no grupo da raiz do trailer, tem um botão aqui embaixo, traduzindo, é isolado no caso, ele vai mostrar aqui somente essa parte, como não tem nenhuma parte 3D, ele fica em branco aqui na tela 3D do Zemodeler. Então, eu vou aqui, eu tenho duas, aliás, duas, não, eu tenho 3 guias na parte das cenas do browser. Então, eu vou em propriedades, em doominodes, eu tenho a opção aqui, definição de uso das opções. Clico duas vezes, aí vai me mostrar a origem, aonde que esse reboque está aí no jogo, aonde que o jogo vai ler esse reboque. Então, eu tenho o nome dele aqui da pasta padrão, da original, eu vou usar parte dela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar truque trânsp1, porque eu tenho um segundo reboque, que é o da Scania, e vou fazer posteriormente. Então, lembrando que o nome da pasta, o máximo, colocar 12 letras ou dígitos, tá? Você vai ter que selecionar todo esse caminho, clicar no botão OK, clicar em Aplicar, ele já mudou o nome da pasta. Para evitar problemas aí de bug rosa, o reboque ficar vermelho, sem textura, eu vou orientar você a fazer uma modificação na pasta das texturas, que são das pastas da DDS. Você vai escolher uma dessas pastas, e vai renomear pelo caminho que a gente colocou lá no trailer, no caminho principal. Depois, você vai clicar em todas as texturas, vai selecionar aí do lado direito, clicando na primeira e na última, segurando a tecla Shift, para marcar todas, arrastar essas texturas para dentro da pasta do truque trânsp1, e nas outras pastas que ficaram vazias, você vai deletar uma por uma. Então, vamos fazer aqui, deletar os arquivos, aliás, as pastas que não estão mais em uso. Se você não deletar, também não vai ter problema, mas é melhor, no via das dúvidas, para não deixar nada a desejar aí no bode. Depois que fizer isso, clica no botão OK, e vai lá no navegador de material, que são os famosos mates, tem eles aqui. Então, você vai pegar o primeiro material, você vai renomear ele também, com a mesma pasta padrão, que a gente, que a gente não, no caso eu fiz aqui, renomeei. Os materiais das pastas de baixo, você vai arrastar para essa pasta nova, todos os materiais. Então, é uma coisa assim, meio que demorada, no caso desse, tem diversos materiais aí. Eles estão com o nome original no jogo. O interessante de deixar aí o nome original do jogo, em vez de ficar renomeando, é pelo motivo de que tem algumas pessoas por aí, mesmo aquelas que estão aprendendo, até entendo isso, mas tem muita gente que pega o seu bode aí de sacanagem e sai mudando tudo dentro do bode, para simplesmente virar para todo mundo aí nos grupos do Face e falar, ah, fui eu que fiz. Então, você deixa assim, desse jeito, para ficar mais difícil. Então, essas pastas que não tem uso aqui, que você tirou o material, também excluí uma por uma. É um processo também demorado. Mas, se você fala, ah, é chato de fazer, vou fazer de outra forma, sei lá, da forma que a pessoa achar melhor. Lembrando que o Zmodeler 3, em relação ao Zmodeler 2, facilitou demais o trabalho do pessoal que faz mod. Vamos aqui, está terminando aqui. Não tem como marcar todas e deletar. Tem que ser uma por uma mesmo. Uma por uma, né? Uma por uma ficou meio errado o meu português. Por isso que eu falei que não ia falar praticamente nada em inglês aqui do Zmodeler 3, que nós, brasileiros, mal, mal, estamos sabendo falar o português correto. Imagina o inglês. E também, lembrando aí que, a partir de agora, eu vou fazer diversos tutoriais aí no Zmodeler 3, pelo motivo de não ter praticamente nenhum tutorial do YouTube, aí do Zmodeler 3, que dê para entender corretamente como que é o processo. Então, aí eu vou começar com esse hoje, que é uma coisa simples, que é fácil do pessoal entender. A questão aqui é só mudar a base mesmo do reboque, que é exclusivo da Escandinávia, e também ensinar o pessoal como converter o seu reboque para Standalone. Outra dica aí, na hora que você for converter o reboque, qualquer reboque aí de qualquer base original, lembrando que de colocar um nome diferente. Não pode colocar o mesmo nome que está lá na base, um exemplo, Aero Underline Dynamic, porque se você colocar esse aí, provavelmente vai dar pau, vai dar conflito. Então, eu terminei de trocar aqui, de mover todos os materiais para dentro da pasta que eu criei. Agora eu vou fazer a exportação. Está tudo pronto, certinho aqui. Então, eu venho aqui na pasta, pasta não, na folha ali, de um arquivo novo, que tem uma certa vermelha, que é exportar, eu vou lá na pasta aonde que eu já criei o nome, que é o truque Transp1, clico ou digito aqui no nome o trailer, não precisa colocar ponto PMD, só escrever trailer mesmo, e clico no botão exportar. Então, ele deu uma mensagem de erro aqui, porém o próprio Zé Modeler, ele pega o material, se caso tiver alguma coisa informando, incorreto, ele já muda para, ele já faz a correção automática. Aí, dependendo do que for o erro, você realmente vai ter que, que achar, fazer a, fazer a correção manualmente. então, eu já exportei, vou abrir aqui a minha pasta, onde está o trailer, no caso, eu já deixo aqui nos favoritos, eu vou lá na pasta Truque, Transp1, eu tenho aqui o mod, que eu tinha feito anteriormente, eu vou excluir, porque eu vou fazer o processo do reboque stand-alone. Uma vantagem aí, que tem do ETS2, aliás, do Zé Modeler 3, em cima do ZM2, que ele já exporta o material corretamente, e todo o T-OBJ é convertido, para a versão mais recente, compatível com o ETS2. Agora, eu vou abrir aqui, um aplicativo, chamado ETS2 Studio. Esse programa, ele é muito bom, ele tem diversas funções, além do, de converter o reboque, para stand-alone. Então, com o programa aberto, do ETS2 Studio, eu vou clicar, na guia, trailer, aliás, gerador de trailer, de reboque, eu tenho, a base do trailer, pode ser qualquer uma dessas 5, que está aqui em cima, eu vou marcar, food system, depois, clico em, trailer skin, vou no browser, direto lá na minha pasta, truque, trancep1, ou o nome que você colocou, você pode escolher, qualquer textura, que está aí, DDS, no caso, não é uma específica, clique em abrir, depois, propriedades do trailer, nessa base, do propriedades do trailer, você vai ter que pegar o nome, da pasta que você criou, para exportar o seu reboque, no caso, eu vou clicar em cima da pasta, que eu criei, apertar a tecla F2, copiar o nome, e vou colar aqui, o nome interno do trailer, é o mesmo da pasta, que você criou, embaixo, aqui, é o peso, em quilos, no caso, é o peso do reboque, e embaixo, eu vou marcar, aí, trafic, que é mostrar o reboque, no trafico do jogo, depois, eu clico em cargo, eu vou criar, um novo cargo, vou criar, o nome do meu trailer, só um minuto, que eu vou atender o telefone, e aí, e aí, Amém. Amém. O telefone tocou no meio da gravação. Beleza. Voltando aqui, eu vou colocar o nome do meu reboque. No caso, ele vai para um evento da LogRode Cooperativa Virtual. Volvo FH 2012. O nome interno, também aqui é o nome da pasta. O peso dele, 9 mil quilos, que eu vou colocar aqui. O grupo das cargas, eu vou marcar esse último, porque não tem aí de transporte de veículo. Aqui, essa coluna é a empresa onde sai o reboque e a coluna da direita é onde chega o reboque. Então, eu vou marcar as empresas padrão aí do mapa, né? O do mapa original, sem DLC e também compatível com a DLC Goingist. Então, beleza. Eu já selecionei as empresas. Eu vou copiar o nome aqui do reboque. Vou clicar em salvar a carga. Aí, eu vou clicar aqui no nome do reboque que eu salvei, selecionar ele, clicar no botão export mod, export, né? No caso. Eu vou salvar ele dentro da pasta onde eu exportei os arquivos do mod. Clica aí no botão salvar. Eu já posso fechar o programa aqui, o ETS2 Studio. Também, pra frente, eu vou explicar pra vocês como deixar qualquer reboque que você baixar aí na internet, que está na base original, convertê-lo como stand-alone, sem usar Blender, sem usar ZM2, sem usar ZM3. É uma coisa bem simples. Bem simples e bem prática. Então, eu vou abrir aqui o mod, né? Já compactado com a extensão .scs. Clica em veículo, trailer eu, truque transporte 1. A pasta material e textura. Eu não vou utilizar ela, eu posso apagar. Agora, eu vou dar um control A aqui e desmarcar esse ponto back, que é backup. E o arquivo .scs, que é o arquivo compactado que está aberto aqui do lado. Eu clico e arrasto todos os objetos aqui pra dentro. Escolho o método de compressão normal, clico em amarzenar. Pronto, aqui o reboque ele já está stand-alone. Posso fechar aqui, eu clico aqui no meu reboque, arrasto e, ou então, no caso, copio ele e colo ele aqui dentro da pasta do mod. Como eu já tenho pronto aqui, com o mesmo nome, eu não vou fazer. Agora, pra finalizar, eu vou mostrar ele funcionando dentro do Eurotruque Simulator 2, já como um reboque stand-alone. Tá abrindo o jogo aqui, vamos aguardar, né? Vamos cortar essa abertura, porque todo mundo sabe, ela é de cor, não precisa toda hora essa barulhada na orelha da gente. Vamos clicar em continuar jogo. Então, vamos lá. Vou aguardar carregar. Bom, agora aqui no navegador, né? Clica em sobre. Navegador de reboques. Eu vou lá na Truque Transp 1. Já está aqui convertido o reboque. Já todo aí bonito, né? No caso, ficou legal esse reboque aqui. Apesar que ele é da própria ECS, parabéns ao pessoal lá que fez a modelagem, né? Brincadeira, é foda. Então, beleza, pessoal. Valeu aí, né? Até o próximo vídeo. Tá ok? Até mais. Fui. Fui.